E aí galerinha do canal, galera, é o seguinte, tamo começando aqui mais uma aventura agora Nós tamo indo ali galera, ó, tarrafiar, que o Marcos comprou essa tarrafa e tá empolgado aí, viu galera Tá empolgado aí, diz ele que vai pegar uns rubalão Aí ali, em cima ali galera, tem uma croa, a maré está secando, mas ainda não está mostrando a croa Aí nós tamo indo lá, pra, ele tá tarrafiando, eu vou tá remando E vamos ver aí o que que dá, viu galera, deixa o like e se inscreva no canal Aí é bom, velho, aí galera, esse filha da puta sabe remar, galera, aí eu sabia nada, eu sabia remar Ah, bom, velho, tamo aí galera, vamos ver se pega um peixe ali, viu galera Tamo aqui nas margens da Miranguinha, tá, tá indo lá galera Batei aquela tarrafa, o tarrafeiro já está aqui, vamos ver o que que ele faz aí, viu galera Estimamente ele tá jogando fechada, só alcançando aqui os braços dos remador Olha lá galera, o pessoal ali estão pescando de um rede aqui Vou botar uma rede, atravessa aí, dá uma olhando agora Galera Seguinte aí, tá ventando muito galera, tá ventando bastante Vamos aqui agora, jogando aqui em cima da croa E, deixa eu controlar o barco aqui galera A maré está de vazante galera, está de vazante Joguei aqui na croa Aí a gente vai tá indo lá pro outro lado galera Olha lá galera Nada galera, nada, vamos ver se pega um roubalão ali galera, olha Do outro lado lá, o roubalão velho Tem que pegar aqui pra tá mostrando pra galerinha aqui Arrocha aí Galera, tô no lugar ruim, vem pro lugar melhor ele jogar a tarrafa fechada galera Mas é isso aí mesmo galera, nós estamos aqui aprendendo a tarrafiar E a pescar né, porque na verdade nós não estamos sem equipamento nenhum Começamos a A comprar, estamos começando a comprar os equipamentos galera Pra tá pescando, pra tá mostrando pra vocês E é assim mesmo O pessoal tão descendo, é pra pescar Nós estamos aqui também O Marcos tá puxando a tarrafa ali que ele jogou fechada a tarrafa Jogou a tarrafa fechada Galera, não veio nada galera, não veio nada aí de pescador meu Mas é isso aí mesmo galera, pescaria é assim mesmo Vamos indo aí, agora não tô entendendo nada galera A maré tá vazando, dá de vazando pra lá e o barco tá descendo pra cá Mas eu sei o que é galera, é o vento, o vento tá empurrando, tá bem forte o vento Tá empurrando a gente, porque na verdade galera Ah, o barco tem que ir pra cá, entendeu Repara que ele deu uma estabilizada agora Por causa que o vento deu uma maneirada aí Deixa eu botar o barco mais pra cá Que o barco já tá indo pra gaiada viu galera Esse menino aqui galera, só veio de intruso aí Ah não, arrocha aí na frente aí Vamos lá galera, outra tentativa Ele se preparou galera Sacudiu a atarrafa Tô vendo que eu tenho que ir pegar uns caranguejos Pra comer Meu Deus Não filmar não Galera ele pediu pra não filmar galera Eita galera, você viu galera, caiu fechado na atarrafa Ele tá com vergonha galera, pra ir no filme não É, tem que filmar os erros também né Oxê Aqui não é aqueles canais não viu galera Que só filma quando o cara pega o peixe Erra cinquenta vezes é quando não filma É quando o filma que pega o peixe aí filma Não, aqui filmar assim mesmo, errado Você tá errado Caiu fechado na atarrafa Não vai cair fechado e cair em cima do peixe É Olha lá Vai vir um peixe folha Olha o outro aí, Gabriel aí Meu filho aí Vamos lá, vamos mais pra frente galera Fora remador Ai que remador sem futuro Galera, estamos aqui agora galera Triste, chorando Por que Biel? A tarrafa rasgou todinha Oi? A tarrafa rasgou todinha Galera, pegamos um peixe pau ali Olha Acabamos com a atarrafa O Marcos tá aqui chorando Mas é assim mesmo Galera Nós tá ratarrapeando ali na croa Inventamos de subir lá pra cima Aí nada de pegar peixe nenhum Aí vamos tarrapear aqui perto dos pau mesmo No rubalo fica Só que tem um rubalo pau lá Olha Gancho uma tarrafa Um bagaço todo Olha Um raso gigante Tá aqui dentro do balde dela Olha a sua foto É Então nós vamos tá mostrando pra vocês aí galera Aí galera O seguinte é isso O seguinte é que eu vou ter que pegar agora ali Uns caranguejos pra gente comer Tão todo mundo desmaiando de fome aqui Porque não tem peixe galera Aí tamo chegando lá na comunidade Miranguinha Pra tá Batendo aquela boia Viu galera Valeu mesmo Se inscreva no canal Deixe seu like E compartilhe aí Olha que remador galera E aí